Você pode utilizar ainda assim a ferramenta Freeform ou a mesma ferramenta Modeling para poder fazer esse ajuste. Aqui na Freeform, por exemplo, eu posso usar o Step Building e posso fazer esse ajuste aqui dos pontinhos de Vertex. Então veja aí que eu já ajustei o pontinho, vamos fazer aqui alguns ajustes pequenos e essa curva aqui, por exemplo, eu posso ajustar e assim nós vamos ter um Base Mesh melhor. O detalhe aqui é que o que eu tenho aqui já serve para mim, eu não preciso mais do que isso. Então vou voltar aqui agora na aba Modeling, vamos selecionar todo o nosso polígono, todo o nosso modelo. Então selecionamos aqui todo o elemento que acabamos de criar e eu vou aplicar a esse elemento um Extrude ou um Bevel. Além desse Extrude, se você quiser criar a parte de baixo aqui, já que o Extrude ele não vai fazer, eu vou vir aqui no Edit Polygon, vamos aplicar o Extrude. E aqui na parte de baixo vai ficar um buraco, não sei se dá para ver agora, mas fica um buraco aqui na parte de dentro. Então vou fazer um outro recurso, vou vir aqui no meu modificador, painel de Modify List, selecionamos o modificador do tipo Shell e assim nós teremos as duas superfícies, tanto a de dentro quanto a de fora. Temos aqui os dois lados agora do cérebro. Então fizemos isso, vamos agora converter novamente como Edit Table Poly, aplicamos o modificador Turbo Smooth para ver aqui como vai ficar o resultado e veja que agora ele já vai fazer aquele mesmo exemplo que nós vimos lá. Eu vou voltar lá naquela ferramenta que nós vimos, a ferramenta Freeform e vou fazer aqui alguns ajustes abaixo aqui no nosso Edit Table Poly. Então vamos vir aqui no nosso Edit Table Poly, vou vir aqui na ferramenta Freeform mais uma vez. Além do Shift, nós temos aqui como escalonar ou aumentar o tamanho do modelo, aqui vocês vão ver que ele vai aumentar aqui o tamanho de algumas áreas, como se fosse inflando aqui o modelo. Eu vou fazer pequenos ajustes também, nada demais. Temos como rotacionar aqui a superfície, então aqui ele vai rotacionar a parte selecionada. E além disso temos como trabalhar aqui a expulsão, ou push e o pull, que vai aumentar a superfície de acordo com a face dela, ou a superfície normal. Ou no caso pode puxar aqui pressionando o botão Alt, que vai executar o comando ao contrário. Neste caso do cérebro, o que eu posso fazer aqui depois do Turbo Smooth, inclusive comparando lá com a nossa imagem, é adicionar mais um Edit Poly. Então vamos adicionar mais um Edit Poly aqui acima desse Turbo Smooth. A esse Edit Poly nós vamos voltar lá na ferramenta Freeform e agora sim vamos ativar aqui o escalonamento. Então eu vou fazer aqui com que algumas partes fiquem mais infladas, digamos assim. Então vejam aí que ele vai inflando aqui algumas áreas. Talvez aqui não seja tão interessante. Vamos ver aqui como que está ficando aqui o efeito. Além desse recurso aqui, nós também podemos acessar outras ferramentas, inclusive aqui eu vou selecionar esses polígonos. Vou ativar aqui a superfície, o Constraint normal. E vamos arrastar aqui para o lado. Ele vai aumentar um pouquinho essa área. Vamos fazer o mesmo aqui com essas outras partes também. Veja que ele vai aumentando aqui a superfície, vai deixando um pouquinho maior. Aqui eu também tenho que aumentar a superfície desse objeto. E além disso, eu vou trabalhar o escalonamento para que ela cubra mais essa área aqui. Perfeito. Aqui eu tenho alguns objetos que eu posso fazer essa modificação também. Então basta clicar e arrastar para qualquer um dos lados. Para a direita ou para a esquerda que vai aumentar ou reduzir. Aqui também. Na parte de baixo já está ok. E perfeito. Fizemos aqui as alterações básicas. É só concluir essa etapa aqui, a parte da frente desse cérebro. Esses pequenos pedaços aqui, depois eu posso puxá-los e criar uma cópia. Então observem aqui que eu posso simplesmente puxar pressionando o botão Shift. Copiamos o elemento e posicionamos aqui na frente dessa parte aqui do cérebro. Então veja que já vai preencher esses locais vazios. Uma vez feito isso, agora eu quero fazer essas pequenas ranhuras que tem aqui no cérebro. Nós vamos perceber que algumas ranhuras existem aqui. Essas ranhuras no cérebro real, elas acontecem nessa direção. Elas não são exatamente como esse desenho. Então nós vamos pegar aqui o cérebro. Eu vou converter mais uma vez como Editable Poly. Ou posso simplesmente deixar aqui o Edit Poly nele, que já está aqui adicionado. Vou selecionar essa linha aqui, paralela, nessa direção. Vou selecionar mais algumas também. Então selecionamos essa linha, essa outra linha. Mais algumas linhas paralelas aqui. Vou vir aqui na minha ferramenta Modeling. Modify Selection. E vamos selecionar as linhas similares. Quando eu clico aqui, ele vai selecionar mais algumas linhas. Veja que ele vai distribuindo essa seleção aqui sobre o nosso objeto de forma bem randômica, bem aleatória. Vou fazer aqui mais algumas seleções manuais. Aqui selecionei mais algumas linhas. Vou clicar mais uma vez na seleção similar. Veja que ele vai selecionar mais alguns pontos aqui do cérebro. Agora vamos vir aqui na ferramenta Chamfer ou Extrude. No caso Extrude eu acho que vai ser melhor. E vamos fazer aqui uma extrusão. Então aumentamos a extrusão. Vou fazer essa extrusão negativa. Para que fique para dentro aqui do cérebro. Então temos aqui a extrusão negativa. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. Vamos ver com o Turbo Smooth como que está ficando. Vejam aí que já tem uma diferença no cérebro. Eu vou dar um CTRL Z e vou selecionar mais partes como esta. Já que a seleção aqui está bem baixa. Agora está melhor. Fazemos aqui mais um Extrude. Fazer um Extrude para dentro. Isso aqui vai deformar bastante o cérebro. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. Vamos lá no nosso painel Turbo Smooth. E veja que vamos ter esse resultado aqui. Como vocês podem notar em algumas partes pode ter ficado um pouco intenso. Então eu vou converter esse modelo como Edit Poly mais uma vez. Vamos lá na ferramenta Freeform. E nessa ferramenta eu vou fazer os ajustes. Vou começar aqui com a ferramenta Relax. Vamos fazer aqui um relaxamento. Esse Relax está muito intenso. Então eu posso reduzir aqui a intensidade dele para 0,2 por exemplo. Vejam que agora já ficou bem menor. E eu passo o Relax aqui em algumas partes desse cérebro. Só para deixar aqui um pouco mais orgânico mesmo. Além da ferramenta Relax. Nós também podemos utilizar aqui essas outras ferramentas. Nós temos o Shift. Já que o Shift vai ajudar a ajustar esse formato. Eu vou reduzir o tamanho do Brush para começar. E vamos ajustar aqui essa distância. Veja que aqui nós podemos ajustar. Além disso, nós temos a opção Pinch. Que vai unir aqui essas superfícies. O Pinch aqui talvez esteja com um valor muito baixo. Eu vou passar aqui sobre essa superfície. Ele vai fechar um pouquinho mais aqui a superfície. Vamos aumentar aqui o tamanho também. Vamos fazer aqui um Inflate. E com a ferramenta Push-Pull. Vamos passar aqui nessas áreas. Para poder fechar um pouquinho mais essas áreas abertas. Vejam aí que vai fechando. Através da ferramenta. Eu vou reduzir aqui o Stranding mais uma vez. Para não deixar tão intenso. E vou fechando aqui todas essas áreas. E aqui agora são só ajustes mesmo. Você pode ir ajustando, recortando o modelo. Fazendo algumas mudanças. Até obter um resultado mais interessante. Aqui eu vou só concluir essa parte aqui. Para a gente poder avançar mais nessa aula. Bom, agora que já concluímos aqui toda essa parte da modelagem. Eu vou criar uma cópia desse cérebro. Então vamos arrastar aqui para o lado. Eu vou criar uma cópia inicialmente como instância. E assim nós podemos controlar os dois objetos. Vou criar aqui uma instância no eixo Y. Clicamos em OK para poder confirmar. Vou voltar no meu objeto base. Vamos lá na ferramenta Freeform mais uma vez. E através do botão Shift. Nós vamos ajustar aqui os lados agora. Para poder fechar esse cérebro. Veja que nós vamos fechando aqui. Não precisa ficar exato. Depois nós vamos fazer aqui algumas alterações pequenas ainda. Nós devemos ter um certo cuidado aqui. É só para deixar o modelo mais próximo do lado da nossa referência. Nós vamos fechar essa área também. Outro detalhe é que o cérebro, pelo menos os que eu vi lá na internet, eles não são exatamente simétricos. Os dois lados são diferentes. Mas aqui no caso, como se trata de um modelo 3D e também em questões de facilidade, eu vou manter essa simetria aqui. Então vamos afastar essa parte aqui. Ela não unifica. Aqui também não. Então, vamos mudar a cor desse modelo também. Vamos deixar no azul. E assim fica mais fácil de ver. Veja que aqui nós estamos separando essas superfícies. Embora pareça o cérebro, ele não é uma massa única. São dois lados. Então, nós temos que separar bem esse modelo. Vou deixar aqui mais separado e aqui mais junto. Voltando lá na ferramenta mais uma vez. Vou utilizar a ferramenta Inflate mais uma vez. Através do Push-Pull. Então, podemos inflar essas áreas aqui. Arrastamos aqui um pouquinho para fora. Estão dentro um do outro. E como vocês podem perceber, o Graphite Modeling, ele é uma ferramenta muito, mas muito interessante para quem precisa de agilidade na hora de modelar determinados objetos. Se fôssemos modelar isso aqui manualmente, do jeito tradicional, talvez nós levaríamos algumas horas ou talvez até dias. E aqui não. Aqui nós rapidamente criamos a topologia, estudamos, fizemos todas as alterações aqui rapidamente e já temos um modelo pronto aqui em alguns minutos. Então, veja aí que o cérebro já está pronto. Agora eu vou fazer aqui só mais alguns detalhes. Então, por exemplo, nessa área aqui eu acho que está faltando aqui alguns sucos. Então, vamos apertar o botão F4. Vou criar aqui um Looping. Aplicamos lá a nossa ferramenta Extrude. Então, vamos aplicar aqui um Extrude nessa linha. Extrude para dentro. Então, vou deixar ele aqui interno. Faço esse mesmo Extrude aqui em mais algumas partes. Vou fazer aqui uma extrusão nessa linha aqui também. Aplicamos para isso o Extrude. Aqui eu quero fazer mais alguns. Vou fazer aqui nessa área. Aqui também. Vou aplicar um Extrude negativo. Vamos lá no nosso modelo. Selecionamos toda essa área aqui. E eu vou aplicar um Relax. Então, aplicamos aqui em Relax. E fazemos esse relaxamento. Vamos lá mais uma vez na ferramenta Freeform. Na ferramenta Freeform, vejam que ele ficou quadriculado. Então, seleciono aqui mais uma vez todo o nosso elemento. E vamos clicar aqui na propriedade Smooth. E assim ele vai suavizar essa parte também. Como vocês podem ver, o cérebro está pronto. Vamos visualizar agora o modelo completo. Então, para isso, eu vou aplicar um material base a ele. Vamos pegar um material do tipo Standard mesmo. Só arrastamos aqui o material para fora, o nosso slot. Ligamos o material à seleção. E temos aqui já o cérebro. Vamos deixar um Wide Frame preto nele também. E deixamos aqui o nosso modelo final. Como vocês podem notar aqui, vou deixar essa caixa aqui do cérebro. Como se fosse a caixa do crânio. E aqui vamos deixar o cérebro lado a lado com a nossa referência. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula bastante intuitiva sobre a ferramenta Graphite Modeling. Se ficou alguma dúvida, poste aqui abaixo nos comentários. Pode deixar a sua dúvida aí que nós vamos responder o mais breve possível. E se ainda você não estiver satisfeito e você quiser aprender tudo sobre essa ferramenta do Graphite Modeling, nós temos um curso lá no nosso site completo. Então, se você não quer perder tempo, se você quer aprender todas as ferramentas, incluindo a aba Freeform, que nós vimos algumas das funcionalidades dela hoje. Também a aba Selection, Object Paint, Populate e assim por diante. Nós temos um curso lá no nosso site. Basta você acessar o nosso site barra cursos, que você vai encontrar o curso chamado Dominando a Ferramenta Graphite Modeling. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. Música 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 Música